Te falta informação verdadeira? Você procura essa informação? O problema não é com você, né? Você está sendo preso ou os outros estão sendo presos? Me prenderam. Sabe quem determinou a minha prisão? Vasculharam a minha vida com bloqueio de bens, contas. E enquanto eu estava preso, saquearam a minha casa, saquearam a minha empresa. Tiraram o meu sustento para tentar me calar. Eu vi centenas de amigos meus, pseudos amigos, se afastarem com medo de serem presos. Como você está com medo? Acha que a sua omissão e cuidar da sua vida o fará livre? Livre de quê? Livre de ser preso, como eu fui? Livre de quê? De ser criticado, como eu sou até hoje? Dos vizinhos tirarem sarro de mim, quando me veem com o carro, com bandeiras verde e amarela? Ainda hoje eles fazem isso, sabendo de tudo que eu passei. Quem que é o idiota aqui? Eu escrevo a minha história com H maiúsculo. Eu escrevo a minha história com H maiúsculo. Você se curva aos mandos e desmandos de políticos, de juristas, por ignorância ou por comodismo. De não se expor. Ah, eu não vou me expor. Será que não é covardia? Já parou para pensar nisso? Na Bíblia, em Apocalipse 3, 15 e 16, fala sobre você. Fala sobre você. Sobre o muro. É, o que Deus te reserva sobre o muro. Em nenhum lugar da Bíblia há uma referência sobre você cruzar os braços e assistir os outros lutarem por você. Até mesmo as árvores, os animais, ditos irracionais, trabalham e lutam por alimentos e suas liberdades. Mas, não fique preso, preso na sua mente. Essa cadeia, ela te é eterna. E onde você for, ela vai te levar. Porque a cadeia onde eu fiquei preso, fisicamente, me libertou para a vida. E enquanto eu respirar, eu sou livre, meu Deus. Por isso, dia 7 é apenas o início de uma nova etapa. Essa etapa da construção da minha liberdade. Porque é só o início. Não se põe o telhado antes do projeto da construção. Você tem que ter em mente que não é um passeio, não é uma festa. É um basta contra. O cerceamento da sua liberdade é a liberdade dos seus. É o dia de mostrar para o mundo que Deus nos guia. Que a nossa pátria é livre. Eles estão querendo retirar a nossa liberdade. Por isso, eles estão desesperados e incomodados. A nossa família será defendida com o nosso próprio sangue. Dia 7, o povo impõe a esses políticos e juristas de merda. Nos obedeçam. Saiam. Ou nós o retiraremos. A escolha é sua. Dia 7, o Brasil estará na rua. O Brasil estará na rua. Não é uma grande doce. A escolha é sua. O Brasil estará na rua. Aquaching em cima. A escolha é sua. A escolha é sua. Obrigado.